Eu estava com o Diogo, eu disse, ô Diogo, tu tem tanta imaginação e tu não te dá foto bonita, melhorou, olha, eu já falava. Cadê a princesinha de titia? Cadê a princesinha de titia? Cadê a princesinha? Cadê a princesinha? Cadê a princesinha? Hum, querida amiga? Você está conversando, titia? É a mochinha mais linda que titia conhece. É a mochinha linda? É a mochinha de quem essa mochinha? É a princesa, é a princesa, princesa, princesinha de titia. Sim, titia, foi mesmo. É, titia, se ninguém põe a você, você quer ficar no colo, titia. Tá sentindo saudade de vovô, de vovô, de pisa, de papai, é a coisinha linda de titia. E aí, titia, se ninguém põe a você. E aí 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 Cadê a mochinha de titia? Cadê a princesinha de titia? Cadê a Ana Sofia? Cadê a menininha de titia? A mochinha de titia? Cadê a mochinha de titia, hein? A os pedinho mais lindos desse mundo. A os pedinho dessa menina linda, titia. É a coleção de titia. É a coleção. Cadê a Ana Sofia? A mochinha de titia? É o bicho. É o bicho. É o bicho. É o bicho. Oh, Tietchan! Oh, Tietchan! Não tem menina linda de Tietchan, não é? Tirei minha meia, beiji minha meia. Oh, Tietchan! Não tem meninais! Por trás de lambda, esta hora de glória o ded VP E O CIDADE E aí Obrigado.